Oi meninas, eu tô aqui uma loucura, gente, isso tudo pra mostrar pra vocês a nova base da Clinique Minha unha tá quebrada! A base da Clinique, que ela é um bastão assim, ó, tá vendo, gente? Então, essa é a Ivory, eu acho que ela tá muito clara pra mim, mas eu não peguei a cor certa não, sabe, gente? Eu só queria mostrar pra vocês e acabei pegando a cor errada Aqui tá minha Beauty Blender, agora, gente, ela tem uma cobertura Maravilhosa, ela tem uma cobertura muito boa, meu cabelo tá uma doideira E agora eu tô com esses negocinhos da cabeça, gente, que eu tô amando demais Gente, a loja hoje tá muito devagar Dia de segunda-feira é um dia que eu trabalho a beça Até meu uniforme eu esqueci hoje Eu não tenho noção que tá uma doideira Uma doideira, uma doideira, uma doideira, mas ó Essa é a Ivory, pra mim eu acho que tem que ser a Miria Mas como eu peguei pra mostrar pra vocês, gente, e tá uma diferença enorme que eu sou rosada, tá vendo? Tá vendo que eu sou rosada, gente? Sou rosada Ainda não tiro umas férias pra ficar linda e maravilhosa A sobrancelha eu tô precisando fazer Mas, na verdade, o que eu queria mostrar mesmo pra vocês Tá parecendo que é verde pra vocês, mas não é verde Aquela iluminação da loja não é bacana, entendeu? Mas, o que eu quero mostrar mesmo pra você Essa é a foundation nova da Clinique, gente, que ela é um bastão Essa é porque já usaram E o que que acontece? Ah, eu tô sendo ouvida e desculpa, gente Não é a minha cor de certo, sabe? Tem que ser um ponto menos Mas aí eu queria mostrar alguma coisa pra vocês E essa acabou de lançar, é 24 dólares Maravilhosa Tem uma cobertura Pelo menos a cobertura dá pra vocês verem bastante Como a cobertura é muito bacana Muito bacana mesmo E eu amei Eu tive um solzinho Tipo assim Uma febre E ficou com a minha boca assim Tá vendo? Mas a cobertura é perfeita Ela é muito boa, sabe pra quê? Pra quando a gente vai dar um... Porque a gente tá com uma base Nossa, minha unha tá uma coisa horrível Meu Deus Porque a gente tá com a base E a gente faz o tatiado Um beijo enorme Até o próximo vídeo Tô correndo da minha gerente Sempre assim